Aprendo muito com vocês, cariocas, sabia? É, vocês, é o povo, acho que eu mais admiro é o carioca. É impressionante o quanto vocês estão foda-se pra qualquer coisa. É, ou... Vocês são a galera mais foda-se pra tudo, é verdade. Eu viajo o Brasil todo e vocês estão no topo do foda-se pra qualquer coisa, de verdade, assim. Qualquer outro lugar do mundo, do Brasil, vamos colocar Brasil. Se você escuta um tiro, a primeira coisa que você faz, meu Deus, um tiro! O carioca faz... Tá longe ainda. Vocês... Não, é impressionante, eu fico impressionado com isso. Vocês estão comendo, vocês escutam um tiro e continuam. Se eu tô comendo, eu escuto um tiro, eu dou uma garfada em mim, no meu peito. O carioca faz... É, dá tempo de terminar. Vocês estão assim... Vocês são o pessoal mais foda-se de... Bater um navio na ponte. Bater um navio... De uma ponte. E vocês continuaram a viver como se nada tivesse... Ah, o navio bateu na ponte, o carioca filmando mesmo. Não, vai bater ali na ponte. Não, vai bater. Olha lá. Ih, olha lá. O ruizão de manobra. Mano. A porra do Titanic bateu numa ponte. E vocês continuaram vivendo como... Vocês são o violinista do Titanic, o bagulho batendo. O carioca vindo bater assim, ó. Ih, vai e bateu. Quer um biscoito globo aí, meu irmão? Vocês estão... É o lugar mais foda-se de... É a Índia. É tipo a Índia. Já viu o trânsito? Você tá andando do nada, passa uma moto e passa um maluco de bike. Um doido bêbado correndo a pé. Uma vaca. Você fala, passou uma vaca? O trânsito de vocês é a Índia. É impressionante. Qualquer outro lugar do Brasil, o vermelho é pariu, o amarelo a tensão, o verde siga. O de vocês é vermelho, não paro nem fodendo. Amarelo? Não vi amarelo. O verde é... Não, melhor parar. Melhor parar caso venha um outro carro da outra direção. Vocês são a porra de uns daltônico no trânsito. Vamos ir no qualquer coisa. Carro, pessoa, fã. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Navio, do nada. É isso, meu irmão. É isso. Também, depois dos quatro governadores que você tem, não tem como vocês, não tem como continuar vivendo como se nada... Quatro? Não passa a faixa para as torneiras eleira. Fala, isso aqui é, ó. A gente fala, qual que é o mais criminoso a gente pode colocar aqui para governar nós? Isso aqui, o quê? Ah, roubou pouco. Isso daqui eu não vou votar nem fudendo. Tá bem que tem um futebol. Graças a Deus tem a Copa para... Estão animados com a Copa? Estão animados? Copa mais estranha de todos, né? Vai ser em dezembro. Primeira Copa, que é em dezembro. O bagulho já começou errado. Já tinha que dar errado. Aí tem o bagulho da camisa da seleção que está todo mundo meio dividido. Tem gente que já usa por outros motivos. Na frente do quartel, vai ter jogo no quartel? Vocês estão torcendo para o... Para o general contra os capitãos? Sei lá como é que se chama. Eu estou meio dividido, sabia? Eu gosto, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de colocar a camisa da seleção e do nada dar uma vontade de colar no para-brisa de um caminhão e sair andando pelo Brasil. Eu tenho medo de... Do nada! As pessoas colocando adesivo em mim igual o mala de viagem de digital influencer. Se você vestir a camisa vão te olhar torto, se você não veste te olho torto, na dúvida de eu sou garantino, na dúvida... Começou hoje a Copa. Estava vendo o bagulho de abertura. Muito maneiro. Colocaram o Morgan Freeman para fazer. Colocaram um Deus para dizer... É aqui a Copa. É isso mesmo. A gente não gosta muito de gay e de mulher. Mas a Copa do mundo... Não, vocês viram a abertura da Copa? Sejam bem-vindos. É engraçado que eles ficavam toda hora falando. Vocês são muito bem-vindos. Eu acho que eles tinham que colocar... A mesma pessoa que falava... O persistiram de sintomas, os médicos deverão ser consultados. Tinha que ser... Todo mundo é bem-vindo. Menos se você for gay, gostar de bebidas, a bermuda e for mulher. Cara, é um país que trata a mulher como inferior. Os gays são odiados. Porra, se fosse liberada a bebida, era o Brasil. Tá entendendo? Era... Por pouco... Colocaram... Sabe o que eu achei escroto? Que é o seguinte... Não, 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 não. Sabe o que eu... Eu sou brasileiro, sou brasileiro, pô. Eu posso falar mal. Quem não pode é os outros. Tá entendendo? A gente pode. É tipo nossos irmãos, tipo família. Só nós podemos falar. Colocaram um maluco... Um menino que vai ser o embaixador da Copa do Mundo, que é um digital influencer do Qatar. Da Copa do Mundo ele vai ser embaixador. Que é do caralho. Inclusão eu acho do caralho. Tá? Antes de qualquer coisa eu quero deixar claro isso. Mas ele não tem as pernas. Porque assim... Eu sou muito a favor. Eu acho que tem que ter inclusão. Eu acho muito. De verdade. Pode parecer que não. Mas é a Copa do Mundo e ele não tem as pernas. Calma, calma. Eu não... Parece que eu sou escroto. São eles. Mano, é a Copa do Mundo. O bagulho é de chuta. Coloca alguém sem braço. Você quer incluir alguém? Coloca alguém sem braço. É, é, é... Eu acho que no briefing de quem que vai ser o embaixador. Podia colocar o moleque sem as pernas. Todo mundo... É isso aí. Ele... Não, 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 não. O cara não... É tipo eu sou embaixador do dia dos pais. Eu... Eu não... O Afonso, que foi criado só pela mãe, é o embaixador do dia dos pais. Essa Copa vai ser muito doida. Vai ser... Caralho. É engraçado... É engraçado, tipo, na distância. Mas se for parar pra pensar, mano, é muito. Não pode ser... Não pode ser gay. Vai preso. Não tem noção disso? Se um cara tiver chupando o pau do outro e a polícia vê... No Brasil a gente vê e faz... Umas pessoas, os outros fazem... Continua, não para. Mas... Lá não... O policial fala... Parado, parado. O cara com o pau do... Tudo que você disser poderá ser usado contra você. Quais são as suas palavras? Rosa na cara. Eu não... Eu não... Cara, o cara vai preso por dar o cu. Aí vai preso e vão comer o cu dele na cadeia. Então ele só facilitou. O cara só... Como que sabe também, né? É muito doido isso daí. Que tem... É só olhar? Tá entendendo? É só. Que eles não gostam mesmo, senhor. Tem um gayzome, tipo um bafome. Tem um... Algum... Os caras vão medindo. Você usa shortinho da Zara em cima do joelho. Gay. Tá preso. Chegando a mulher e fala... Você tem quantas camisas xadrez e quantos gatos. Ah, sapatão. Então você... É só piada. É só piada, pessoal. A gente tem que estar entrando no clima da copa. Não, mas o meu é só piada. Eles não gostam mesmo, tá? Eles não gostam mesmo, assim, ó. Muitos. Eles odeiam. Não pode. É crime. Pra vocês entenderem o quanto eles não gostam. Imagina que... Ah... O Catar é o Gabigol e os gays são o Tite. É esse nível que... Sacanagem, sacanagem. Não, não. Olha os flamengueses. Tá isso aí. Devia ter levado o Gabigol. Copa do Mundo. Ah, você tá cheio de jovens. Os jovens estão cancelando a Copa do Mundo. Você viu? Olha, eu não sei como as pessoas estão aceitando assistir a Copa do Mundo. Que é uma discussão muito... Porque eu sou totalmente contra. De verdade. Eu até postei que ajuda a mudar. Que é assim que a gente ajuda a sociedade. Alguém sofreu racismo e falou... É isso, eu vou postar. E aí eu postei e falei... Isso é escroto. É um país que trata a mulher como inferior. Eles diminuem os gays. Você não pode fazer um monte de coisa. Você não pode beber. Não pode fazer nada. Não existe liberdade. Não existe liberdade de imprensa. Coloquei. Tá no meu bagulho. Aí veio um negócio de... Esse site de aposta. Sabe? Que tá tendo pra caralho agora. Falei... Pô, a gente queria você pra mandar pro Catar. A gente sabe que você gosta de fazer comédia de observação. Aí você ia olhar umas coisas lá. E voltava e fazia um material de stand-up pra gente. A gente ia pagar tanto a passagem quanto um cachê. Mas como a gente viu que você tá aí contra e levantando uma bandeira. A gente achou melhor deixar pra lá. Aí eu fiz. Mas só por curiosidade assim. Quanto que se fosse? Se eu não fosse desse jeito que eu sou, né? Que eu sou. Quanto seria? Ele falou... Entre 300 e 500 mil. Mas também a cultura dos caras, né? Eu acho que a gente... Quando você tá no país dos outros... Quem mandou ser gay também? Sacanagem. Tô aqui. Não fui, pô. Não fui. Droga. 500 mil. Mas é bom. A Copa do Mundo tá maneiro. A Copa do Mundo vai começar. Querido, não. A gente tem meio que... É um país pau no cu. Eu não vou assistir isso daí. Mas quando você tá passando... Você vai... Mas tá quanto? Tá quanto aí? Você fica meio... Igual quando você tá brigado com alguém, mas ela fala... Vamos sair pra comer. Você fala... Não, vamos. Não é tão brigado. Mas... Não. Só que é engraçado que essa Copa, ela tá tão doida, que a gente tá escutando de... Pô, eu tava no voo. Eu gosto muito de escutar com o verso dos outros. Eu sou muito bom disso daí. Eu sou fofoca sexual. Eu... É verdade. E eu tenho ouvido absoluto pra fofoca. Então começou a contar e eu já arrepio que eu sei que vai vir fofoca boa. É verdade. É verdade. Eu tava no voo. Vim de BH... Era BH São Paulo. BH São Paulo. Fui fazer um final de semana de show lá. Muito mineiro, assim, no voo. Um cheiro de pão de queijo e doze de leite. Sentei na primeira fila, cadeira C. Na cadeira D tinha um moleque... Na verdade, na cadeira D tava um cara de uns 38, 40 anos, assim. Deu pra ver pela cara de cansado dele. O Dorflex e o cafezinho na mão tremendo por causa do estresse. Na cadeira E tinha um molequinho de uns 8, 9 anos com o álbum da Copa. E na cadeira F tinha um moleque da geração Z. Bem geração Z, assim, entre... Sei lá, 16 a 18 anos. Deu pra ver pelo cabelo azul. Não saía do celular e a cara de bissexual. Aí a gente tava... Fumando um cotonete. Ele tava fumando um cotonete. Mano, o que aconteceu de errado com a geração que fumou cotonete, bicho? Tudo bem que a minha geração não tem credibilidade que a gente tomava chá de fita. Mas ainda assim... Lembra do chá de fita? Era muito doido, né? Que era... Pegava a fita. Descoisava a fita. Colocava na aguinha quente. E... Unicórnio. O bagulho era... Não que eu já tenha feito. Meus amigos da rua falaram que é... Tem um amigo meu que tomou chá de fita, foi e não voltou mais. Esqueceu de rebobinar. Só foi a fita. De verdade. Tem a minha idade hoje. 33 anos. Ele é doidinho, doidinho. Faz malabar sem bola. Ele fica assim na feira da cadeira. Ah, ah, ah. Ó com cinco, ó com cinco. Não tem nenhuma. Ele fica fazendo... E gira, e gira. Ele gira, fi. Ei, ei. É bom. O maluco é bom. O maluco é bom. Não balabar sem bola. Tô sentado aqui. Com o meu fone de ouvido. Tá com o meu fone de ouvido desligado, né? Que é o melhor jeito de escutar conversa dos outros. É você estar de fone de ouvido desligado. Que as pessoas falam mais alto, achando que você não tá ouvido. A mulher pediu pra desligar os celulares. Começou a voar. Deu uns cinco minutos. O moleque da geração Z já tava em abstinência de celular. Ele tava... Abrindo assim. Posso fumar um nargas, pelo menos? Posso fumar um nargas? Aí ele tava meio avulso. Ele cutucou a criança. Que tava com o álbum. Ele cutucou a criança. A criança só fez assim. Ele olhou com nojo pra ele. Como se ele fumasse cotonete. Aí ele virou pro lado. Aí o moleque insistiu. Fez o álbum da Copa. Legal, hein? Eu também tenho. Tá todo mundo agora, né? Tendo o álbum da Copa. Todas as idades. Viralizou. É por isso que tá nas redes sociais. Existe competição. Hashtags pra subir. Nossa, que legal o álbum da Copa. O molequinho olhou de novo pra ele e fez... E voltou pro álbum. O pai viu que a criança tinha sido mal educada. Ele teve e fez... Pô, desculpa por ele. Isso aqui. Quando tá com o álbum, não adianta falar com ele não. Que ele fica entretido. Ele gosta. Tá gostando. Eu tô feliz também que saiu um pouquinho do celular da TV. E ficou com isso daqui. E também tô feliz que vai ser a primeira Copa que a gente vai assistir junto com ele entendendo um pouco de futebol. O moleque da geração Z olhou e fez... E virou pro lado. O pai voltou a tomar o café, o Dorflex dele. Deu uns cinco minutos. O moleque tava avulso, geração Z. Cutucou o pai e fez... É teu filho, né? Aí o cara fez... É, meu filho. Você quer? É meu menino. Só tenho ele só. Fez... Vai torcer pra quem na Copa? Ó, o pai ficou em silêncio. Eu dei uma inclinada. Falei, vai vir coisa boa. Repiei, pô. Repiei. Aqui, ó. Veio na nuca. Veio na nuca o sensor aranha. Deu uma inclinada aqui. O pai olhou com a cara e deu uma risada. E vai torcer pra quem? O moleque fez... Vai torcer pra quem na Copa do Mundo? Tá chegando? Vai torcer pra quem? O pai fez... Ué! Vai torcer pro Brasil, ué! Nasceu no Brasil? Brasileiro? Ué! Torceu pro Brasil? Ué! Foi brasileiro, nasceu no Brasil. Sabe quando você tá afirmando uma coisa, mas você não tem tanta certeza? Você começa a falar um pouco mais alto pras pessoas em volta e falar É brasileiro, nasceu no Brasil, é brasileiro. Falei, nasceu no Brasil, brasileiro. E eu no meu canto louco pra falar, mas não podia, senão eles iam ver que eu tava escutando a conversa. Falei, é brasileiro, nasceu no Brasil, ué! Torce pro Brasil. Às vezes eu nem queria torcer pro Brasil, ué! Tipo, quando o Neymar falou que era Bolsonaro, eu falei, não sei se eu quero continuar torcendo pro Brasil. Mas, brasileiro. Eu nasci no Brasil, vou torcer pro Brasil. O moleque da geração Z olhou pro pai da criança e fez, isso aí não quer dizer nada. O pai fez, não quer? Eu atrás, não quer? Não quer não. Tem um amigo meu que nasceu no Brasil, brasileiro, e torce pra França. Ele se identifica mais com a França, ele se identifica como francês. O pai travou, sabe a Nazaré Tedesco fazendo as contas? O pai travado. Eu no meu canto pensando, o que que é se identificar com a França? Ele fede? Que tem um amigo meu que fede. Será que ele é meio francês por feder? Ele é francês no sovaco e na virilha? Será que ele é francês de sovaco e virilha? Eu no meu canto pensando, o resto do avião falando, como é que abre a porta de emergência pra jogar esse geração Z? Abri a porta, um segura e fala, olha os cotonetes voando, vai atrás. O pai voltou assim e fez, ah não, às vezes, seu amigo não é que ele torne, ele tem um carinho, às vezes ele tem um carinho pela França. Pode ser que o vô ou a avó dele tenha nascido na França, que muita gente veio pra lá, gente mais velha, veio naquela época de 50, 60, pode ser que o vô ou a avó dele, algum dos dois veio, e ele torce pro Brasil e tem um carinho pela França. O moleque olhou pra ele e fez, não, os avós dele nasceram em Caldas Novas. O pai não sabia o que falar, fez, e virou pro lado. E eu ainda tava pensando, o que que é se identificar com a porra do francês? Deu uns cinco minutos, o moleque olhou de novo pro pai, o pai tentou desviar o olhar, ele fez, você não falou ainda pra que que ele vai torcer? O pai fez, ai, Brasil, ai. O moleque fez, ele escolheu torcer pro Brasil? E o pai, em vez de falar, você não cala sua boca e deixa a criança em paz um pouco? Achou por bem perguntar pra criança. Porque é muita coisa de geração de pai agora, que ajoelha pra falar com o filho, e fala, se fosse a minha mãe e esse moleque tivesse falado, já minha mãe já não ia querer falar. Minha mãe já ia, ei, 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 não te dê essa liberdade, aí ia começar assim. Não, se a minha mãe, o moleque ia falar, vai torcer pra quem? Vai torcer pro Brasil? Vai torcer pra quem? Que você acha que vai torcer pro Brasil? É, e ele que não torce pro, quer ver, quer ver, não tem mais copa? Quer ver se não torcer pra mais ninguém? Dá aqui esse álbum, acabou a copa, não vai mais ter copa porra nenhuma. Minha mãe já é desse jeito, já. Mas o pai, o pai evoluído, foi perguntar pro moleque, filho, a criança sem tirar o olho do alto, falou, Oi pai, qual time que você vai torcer na copa? Fala pro pai, fala alto pro tio ouvir aqui do lado. A criança fez, qual time o Cristiano Ronaldo joga, pai? E eu já olhei pro pai com a cara de aí, e também foi burro, né? O pai fez, joga no time do Manchester. Não mentiu, falou a verdade. Outra verdade, mas ainda assim é verdade. Quem é pai e mãe sabe o que eu tô falando. Vou comprar cigarro, não vou comprar cigarro. Joga no time do Manchester, a criança satisfeita fez, Então vou torcer pro Manchester, voltou pro álbum. Pai respirou aliviado, eu respirei aliviado, Satanás da geração Z, por sua vez, Veio no ouvido da criança e fez, Mas o Manchester não tá na copa. Na copa é só seleção. Pra qual seleção você vai torcer? E o pai olhando com a cara de, por que você tá fazendo isso? Pelo amor de Deus, eu só queria viajar com meu filho, a gente já nem se vê. Eu vejo ele a cada 15 dias, tá chamando eu de tio, ele chamou eu de tio esses dias. A mãe dele levou tudo que eu tenho, que não era nada, era um apartamento de MRV, um palio. O namorado dela é 4 anos mais novo que eu, muito mais bonito, a criança já gosta mais. Ele não falou nada disso, mas na cara dele deu pra ver que ele tava... Se ele pudesse, ele tava bebendo naquele momento. A criança virou e fez, Pai, qual seleção o Messi joga? O Messi joga e qual seleção? E o pai foi morrendo aos poucos. Seu mãe de notícias, Como muito de lá, Diz quem fica... Foi indo embora a alma dele. A criança, qual seleção que o Messi joga? O moleque da geração Z fez, Joga na Argentina. A criança olhou pro geração Z, Olhou pro pai e fez, Então, vou torcer pra Argentina. E voltou pro álbum. Ah, eu nunca vi tanta decepção na cara de um pai, Igual eu vi dessa vez, de verdade, senhor. E eu não sou nem referência em ver decepção em cara de pai, Mas nesse... Eu sei, eu sei das minhas limitações. Mas nesse momento, Era muito assim, ó, Muito assim, ó, Condensado num... Eu acho que nem se o filho do Bolsonaro falar, Sou gay, votei no Lula, Vai ter tanta... Eu acho que o 02 fala, Sou gay, faz o L. Nem assim. Mas vou embora. Muito obrigado, senhoras e senhores, Pelas cinco sessões Rio de Janeiro.